Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor, energia da mesa hoje é do seu marinheiro, tá? Essa entidade maravilhosa. Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada via gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de áudio de vídeo pelo WhatsApp, tá? Gravação de vídeo ou gravação de áudio, tá bom pessoal? 3198-6777. Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo, dicas de banho, orações e simpatias testadas e comprovadas pra vocês aí, tá? Bom, quero lembrar vocês também o seguinte. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, tá? De 9 horas até as 17 horas. No sábado, o horário é de 9 horas às 14 horas, tá bom? O nosso tema de hoje é alguém vai te pedir uma nova chance. Opção 1, cristal vermelho. Opção 2, o cristal verde. A opção azul, cristal azul, opção 3. E a opção 4, o cristal amarelo, é pra quem quer novo amor, tá? Então você já sabe. A opção 3, a opção 4 é pra quem quer novo amor. Escolha a sua cor aí, tá? E a opção 1 e a opção 2, alguém vai te pedir uma nova chance, tá bom? Eu vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Vamos lá pra você que escolheu o cristal vermelho e já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já namorou sério, já foi noivo ou noiva. Adapte a sua realidade aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, tá? Começamos aqui com o 4 de copas. O 4 de copas fala que essa pessoa que vai te pedir uma nova chance é um ser humano que hoje está passando por algum tipo de depressão ou está em tédio necessitando de algum tipo de mudança. Essa pessoa sente a sua falta, não consegue mais esconder isso e vai se movimentar, tá? Essa pessoa acredita na possibilidade de vocês terem uma estabilidade. Esse ser humano aqui acordou pra vida e fato é que está pensando em você com o desejo de amar e ser amado, tá? Essa pessoa está passando por uma vida num momento cheia de perturbações, de oscilações. Essa pessoa não vive um bom momento, tá? Essa pessoa hoje não consegue tirar você da mente. A sua energia vibra muito forte na cabeça dessa pessoa. O 4 de ouros fala o que pra gente? Essa pessoa tem uma energia de apego a você muito grande. Tentou te esquecer, não conseguiu, tá? Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Por isso que você também fica sempre pensando nessa pessoa, porque ele ou ela pensa em você demais, com isso prende você a ele ou você a ela. Energia, força do pensamento, lei da atração. Essa pessoa está fazendo isso com você. 5 de espadas fala que esse ser humano que vai te pedir uma nova chance, uma nova oportunidade, e está nesse momento vibrando uma energia de medo de perder você. Medo de perder a oportunidade, medo que você não queira mais saber dele ou dela. Por isso vai lutar pra ter uma reconciliação, vai se movimentar pra criar uma energia de uma nova oportunidade. Essa pessoa deseja criar a possibilidade de vocês se acertarem. Essa pessoa vibra uma energia hoje de muito equilíbrio e não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa é uma pessoa que vai manifestar a você algum tipo de vontade, tá? Essa pessoa vai se comunicar através de mensagem ou amigos em comum, alguma forma esse ser humano vai dar pra te dar sinais do que quer e do que deseja. E isso aqui, gente, seu marinheiro fala que não demora, é uma energia que vai realmente acontecer com rapidez. Por quê? Essa pessoa não quer correr o risco de perder você por estar sendo lento ou lenta demais. Essa história de vocês haverá um reviravolta. Essa pessoa vai se movimentar a partir do dia que você ver esse vídeo em diante. Essa pessoa vai manifestar essa vontade com mais força e vai se movimentar para que possa trazer soluções para a vida de vocês num curto prazo de tempo. Esse ser humano acredita que já demorou muito a situação de vocês. Por isso vai se mexer, tá? Claro, pra maioria das energias. Não vai combinar com todo mundo, é impossível. São muitas pessoas assistindo esse vídeo, mas adapte a sua realidade, tá bom? Tenha fé, seja positiva ou positiva. Sua vida amorosa depende de você acreditar no poder espiritual, ser positivo para que você tire realmente o que está amarrando a sua vida. Pra você que está casado ou casada, mora junto com essa pessoa, você que tem um relacionamento sério com essa pessoa e está com essa pessoa, essa pessoa vai te pedir uma nova chance. Chance de quê? De melhorar o relacionamento de vocês, de ter uma harmonia, de equilibrar. Às vezes vocês estão juntos, porém está tendo muitos desgastes. Através do 4 de copas fala que essa pessoa aqui sabe que te desapontou de alguma forma e vai lutar pra corrigir isso. Vai demonstrar vontade de acertar, de fazer as coisas diferentes. Essa pessoa quer te provar que ama você, que você representa pra ele ou pra ela o ponto de equilíbrio. Essa pessoa aqui sabe que precisa te dar o melhor e vai lutar pra equilibrar essa situação. Essa pessoa vai agir com mais flexibilidade, vai se permitir te ouvir mais para que vocês entrem num elo realmente onde possa ser inabalável a estrutura do relacionamento de vocês. Essa pessoa quer realmente proteger o relacionamento de vocês e vai melhorar, vai fazer algo que você pediu pra não trazer desgosto, pra não trazer mais brigas, pra não trazer mais confusões. Essa pessoa está disposta ou disposta a abrir mão de alguma coisa que você pediu para que a felicidade do relacionamento de vocês possam se enreinar. Porque esse ser humano aqui tem muito medo de te perder. E por isso vai agir de uma forma aonde vai levar esse relacionamento mais a sério, aceitando alguma coisa que você propôs, alguma coisa que você pediu para que ele ou ela fizesse. Essa pessoa vai fazer. Pra algumas pessoas é se afastar de certos amigos, ou parar de ir em determinado lugar. Essa pessoa vai fazer isso, tá? Muito, muito porque te ama e quer que o relacionamento de vocês entre num ponto de equilíbrio onde nada possa atrapalhar, tá? Então, para que a relação de vocês possam ir para um patamar melhor, essa pessoa vai demonstrar por você e pra você uma nova etapa, uma mudança positiva para que o relacionamento de vocês entre no elo melhor. Essa pessoa vai fazer isso de uma forma verdadeira e única. vou tirar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa para você. Se não combinar com a sua realidade, as letras, não tem importância, tá? A letra eu trago apenas para ser algo a mais, para deixar ainda mais perfeito com a sua história. Vou revelar as seis letrinhas do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, do cristal vermelho. Primeira letra, temos a letra B. Segunda letra, a letra G. Terceira letra, temos a letra J. Do nome e sobrenome, do apelido dessa pessoa. Quarta letra, a letra F. Quinta letra, a letra E. E a sexta e última letra de hoje, a letra N. Do nome e sobrenome, do apelido dessa pessoa. Quem gostou, compartilha, deixe o seu like, ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Essa entidade maravilhosa, de muita luz, de muita força espiritual. Quem conhece o seu marinheiro, coloque aí nos comentários. Pessoal, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas, por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, aos sábados, de 9 horas, às 14 horas. Resposta é dada por gravação de vídeo, gravação de áudio, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site é o ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias poderosas, testadas e aprovadas, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar seu like. Você ajuda o nosso crescimento, é importante. É uma troca de energia e, logicamente, o universo devolve a você com realizações materiais, financeiras, com o que você quer, né? Tudo nessa vida é uma troca de energia. Pra você que escolheu o cristal verde, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Pessoal, vamos dar início aqui à nossa tiragem do cristal verde, tá bom? O nosso tema é Vai te pedir uma nova chance, tá bom? Vou lhe fazer leitura pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, ou já morou junto com essa pessoa, tá? Essa pessoa que vai te pedir uma nova chance vai se declarar pra você. Essa pessoa vai te trazer algum tipo de notícia fresquinha querendo renovar as coisas entre vocês. É um ser humano que quando pensa em você, pensa com alegria, tá? Essa pessoa te vigia, essa pessoa procura saber de você ainda, essa pessoa ainda tem sentimentos por você de amor. Não importa o tempo que você possa estar separado ou separada, ou bloqueado ou bloqueado. Essa pessoa te ama, tá? O Seis de Paus fala que essa pessoa aqui acredita muito ainda na possibilidade de vocês terem sucesso, vocês terem o momento de vocês. Essa pessoa te deseja muito, vai querer te conquistar novamente, vai querer retribuir o amor que você tem. Se vocês estão separados, afastados, brigados, a carta do rei de espadas fala de uma grande virada, tá? fala de uma transformação nessa situação de vocês. Independente da forma que você possa estar com ele ou com ela, se vocês estão se falando ou não, não importa. O rei de espadas fala de uma grande virada, uma transformação, aonde o que não está bom vai ficar bom. É fato. E o três de ouro ao lado dessa carta ainda fala de sucesso, estabilidade, inícios, superação de situações, transformações. Então, é uma outra carta que cumprimenta o rei de espadas. Falando e confirmando essa transformação, essa nova etapa que vai vir, tá? Então, a espiritualidade, através do seu marinheiro, fala pra você que independente da sua situação, tem jeito, tá? Basta você acreditar, basta você ter fé que a sua situação vai ser resolvida. Aqui, o seu marinheiro ainda traz pra você o seguinte, o seu marinheiro ainda fala pra você nesse jogo que os traumas, os problemas, o que houve entre vocês que fez com que essa separação ocorresse, vai ser corrigido, vai ser melhorado. ou seja, vem uma modificação nessa situação. O trauma, as dificuldades, os empecilhos vão ficar pra trás. Essa pessoa aqui vai demonstrar pra você que há ainda uma chance de vocês se acertarem. Não é ilusão da sua parte. Por isso que você não esquece esse ser humano. Essa pessoa também não te esquece, tá? E tem coisas que aconteceram que levaram vocês e separar que você não sabe. Por isso que essa pessoa, quando vier te pedir uma nova chance, vai te falar situações que você não sabe. Houve fofoca pra estragar o relacionamento de vocês. Terceiras pessoas se intrometeram nesse relacionamento e trouxeram dor, trouxeram uma energia pesada ou realmente atrapalharam por maldade o relacionamento de vocês aqui. Fato é que depois disso, depois que alguém se meteu na vida de vocês, nunca mais foi a mesma coisa. Por isso vocês se separaram. Entendeu? Mas o amor ainda é muito forte. A lembrança é muito forte. As recordações fazem com esse ser humano não te esqueça e fique sim pensando em você. Pra você, tá? que mora com essa pessoa ainda, está casado ou casada, vive com essa pessoa, está namorando com essa pessoa. Essa pessoa vai te pedir uma nova chance, sim. Uma nova chance pra poder demonstrar pra você que você é a pessoa mais importante da vida dele ou da vida dela. Essa pessoa vai querer uma chance pra fazer tudo diferente e vai se declarar, vai falar pra você isso. se você acha que seu relacionamento tá bom, vai ficar melhor ainda. Por quê? Esse ser humano hoje está decidido ou decidida a demonstrar por você mais amor, mais respeito, mais carinho. Vai te propor algo que você não tá esperando, que vai te trazer muita felicidade. Vocês vão ter sucesso junto, vocês vão conseguir um projeto que vocês estão fazendo tantos planos, vai acontecer pra vocês. Vem uma declaração do amor a essa pessoa, mas uma declaração que todos vão saber. O tamanho do amor que essa pessoa tem por você. Vem o período de matrimônio, essa pessoa deixando de ser mandão ou mandona, te respeitando mais. Por quê? Esse ser humano agora, vocês estão entrando num elo, numa nova etapa, onde essa pessoa vai confiar mais em você e demonstrar que tá mais amadurecido ou mais amadurecida, aonde o amor vai trazer realmente a estabilidade que vocês querem. Eu vejo vocês ficando ainda mais equilibrados emocionalmente e pra quem quer ter filho, aumentar a família, total possibilidade de vocês terem esse matrimônio ainda, construindo uma família ainda melhor. Vem surpresas agradáveis pra vocês, aonde a espiritualidade através do seu marinheiro fala que a sua vida vai para um grau mais elevado com essa pessoa aqui. Tem aqui uma realização de sonhos que tá pra acontecer na sua vida. Eu vejo os momentos difíceis, as discussões, as cobranças ficando pra trás depois de uma conversa séria, uma conversa sólida e real que vai trazer a sinceridade pro relacionamento de vocês e a verdade. Esse relacionamento depois dessa conversa é de uma vez por todas se estruturando, tá? A energia que o seu marinheiro passa pra você. Por isso que essa pessoa vai te pedir uma nova chance de fazer as coisas diferentes. Forte essa tiragem aqui do cristal verde que o seu marinheiro trouxe. se você acredita no seu marinheiro coloque três vezes aí o número 7 a palavra ativar nos comentários. Eu amo o seu marinheiro de verdade. Vamos ver as iniciais dessa pessoa? Do nome, do sobrenome ou do apelido? Lembrando, mesmo que não combine pra você com você não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? Se as letras não combinarem, não bote obstáculo no que o universo tá querendo te entregar. Cristal verde é a primeira letra é o W. Segunda letra é a letra K. Terceira letra é a letra C do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra temos a letra U. Quinta letra é a letra Q. E a sexta e a última letra de hoje é a letra P do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que vai te pedir mais uma chance. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever e deixar o seu like. Pessoal do Cristal Verde, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Quem tá gostando desse tipo de tiragem coloque aí nos comentários, tá? Pessoal, cadê a turma que quer novo amor aí? Cristal azul e cristal amarelo pra você, meu amigo ou minha amiga que quer um novo amor. Será que tem novo amor nos seus caminhos? Vamos ver? Mas antes, participe da promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse aí, 2198 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado, ok? Não, sábado é até as 14 horas, de segunda a sexta. Sábado é de 9 horas às 14 horas. Resposta é gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Meu site é ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias. Tá na descrição do vídeo. Vem novo amor na sua vida que escolheu o cristal azul? Vamos ver? Vamos ver se vem novo amor pra você. Olha, pessoal, pra você que escolheu o cristal azul, iniciamos aqui com o 6 de espadas. O 6 de espadas fala que você está evitando de esquecer o passado. Se você evita esquecer o passado, não tem como um novo amor entrar. O 10 de copas fala que você ainda vibra a energia de uma pessoa que você estava. Aqui fala o seguinte, essa energia está puxando a pessoa do passado. Então, o que a espiritualidade te aconselha? Aqui fala o seguinte, você está remando a vida de forma errada. Se você está insistindo em alguém do passado que você não está com essa pessoa, você não vai ter um novo amor. Entendeu? Pro novo amor vir, você tem que tirar essa energia do passado. Não adianta. O universo nunca vai te dar duas, três coisas. Se você quer o novo, você tem que abandonar a energia do passado. Primeiro, você larga aquela energia que você não está conseguindo nada por muito tempo. Aí, sim. Aí, você vai ter uma nova ideia, você vai estar bem, vai estar equilibrado ou equilibrada. A carta Dois de Espadas fala isso. Aí, sim, você vai ter uma estrutura, vai ficar bem para ficar atrativa ou mais atrativo para o novo. Aí, você vai ter notícias, vai ter um reviravolta na sua vida, energia muda. Aí, sim, você fica no racional. Você fica bem com você mesmo, você fica empoderada ou empoderada, fica mais bonito, fica bem. Aí, a grande virada acontece. Aí, tudo na sua vida melhora, inclusive no amor. Oportunidade para ter um novo amor, a espiritualidade através do seu marinheiro fala que você tem. Aqui, existe uma energia para você ter um novo amor, mas, enquanto você ficar chorando pelo velho, ficando resmungando, ah, o que é fulano, fulano está fazendo o que, tal, tal. Sua vida não vai para frente. Aprenda. Deixa de ter possessividade numa situação que você está se humilhando, que você está rastejando, está mindingando o amor. Não mindingue o amor de ninguém. Tenha amor próprio. Se você quer o novo, você tem que estar bem com você. primeiro eu, depois o que está na minha volta. Você entende isso? Quando você usar essa energia de ficar bem para você mesmo, você vai ser maravilhoso ou maravilhosa para qualquer outra. É a mesma coisa, você pega um jardim, você rega, arruma o seu jardim. Se o jardim fica bonito, vem o quê? Vem um monte de borboleta, um monte de passarinho. É assim que se faz também na vida. Você fica bem, se ajeita e vem todo mundo atrás de você. Aprenda isso. Seu marinheiro está te dizendo isso aqui. Salve, seu marinheiro, luz dos meus caminhos. Ou seja, para o cristal azul não tem novo amor enquanto você não mudar sua forma de ver a vida. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, mas aqui no meu canal eu falo a verdade. Tá, pessoal? Goste ou não goste. Ok? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva, pessoal. Se inscreva que é muito importante. Todo dia eu me dedico, trago vídeos novos aqui, então não custa nada você se inscrever. Se você quer ver realmente se vem novo amor para você, com a sua energia, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776. Resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sexta. Ao sábado é de nove horas às quatorze horas, tá? Faça e desfaça qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o cigano Igor. Cristal da cor amarela. Se vem novo amor para vocês, vamos ver? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu marinheiro na sua vida. você que escolheu o cristal amarelo. Seis de ouro. Seis de ouro fala que sim. Você aqui parou de mendigar amor, não parou? Agora sim. Você está com o poder de sedução em alta, vem aí um grande amor para você. Uma pessoa que você vai ter uma química demais, tá? Eu vejo você concretizando os seus desejos de ter uma família, de ter um parceiro ou uma parceira para a vida toda. possibilidade total de você formar uma família com essa pessoa. É uma pessoa equilibrada financeiramente também, espiritualmente também, em vez de uma pessoa que vai chegar e vai balançar a sua vida. Vai fazer você entender por que você não deu certo com ninguém, tá? É uma pessoa que vem, vai fazer a escolha, vai fazer uma escolha direta, eu quero você e pronto. É uma pessoa decidida ou decidido é uma pessoa que chega mesmo e chama a responsabilidade para ele ou para ela, tá? Essa pessoa aqui vai dar um novo rumo na sua vida, é uma pessoa totalmente equilibrada, é uma pessoa que vem, tá? E vem querendo mudar realmente a sua vida. Aqui, entenda, tá? você vai viver esse relacionamento com uma pessoa que vai te conquistar, te disputar, seja com quem for. Essa pessoa vai chegar causando, você vai gostar bastante, vai te trazer felicidade, vai te trazer uma harmonia, é o amor que você esperava, essa pessoa chega, chega forte, tá? Depois que essa pessoa chegar, alguém do seu passado também vem atrás de você para tentar atrapalhar. Aí você que está vendo esse vídeo, você vai ter que fazer a escolha. Mas fato é que esse novo chega, vai se comunicar com você, essa pessoa vai chegar te trazendo surpresa, tomando uma posição, tá? E demonstrando realmente a vontade de estar ao seu lado. Depois que vocês conversarem, saírem, vem honestidade, vem uma pessoa bastante resolvida, pessoa com muita clareza, pessoa forte, tá? Uma pessoa vitoriosa, que vai sim demonstrar a ambição que vai ter de conquistar você, de estar ao seu lado. É aquela pessoa que você vinha desejando há muito tempo, aquela pessoa que chega e toma conta da situação, aquela pessoa que chega e te completa, pessoa honesta, pessoa forte, é uma pessoa que intensa, essa pessoa vai tirar o seu fôlego, essa pessoa chega de uma forma que vai te trazer equilíbrio, uma pessoa verdadeira, tá? E vai se declarar pra você, vai demonstrar o que quer, não vai ficar de mimimi. Essa pessoa chega, chega com vontade de se impor e demonstrar pra você que você pode ser feliz sim, tá? Eu vejo o começo do relacionamento criativo, eu vejo aqui que essa pessoa pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa boa, tá? Equilibrada emocionalmente e financeiramente e vai demonstrar por você o interesse e uma vontade de estar ao seu lado que poucas vezes alguém demonstrou, tá? Então o seu marinheiro traz pra você essa revelação aonde diz que você vai viver um novo amor sim, aqui é uma carta que não demora, você vai ter uma família com essa pessoa se você quiser, logicamente, tá bom? Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do seu marinheiro na sua vida e lembre-se de uma vez por todas, falo todos os dias no meu vídeo, seja positivo, seja positiva, que você vai atrair sempre o melhor pra sua vida, show negatividade, qualquer pessoa chegou perto de você pra ficar reclamando da vida, se afasta, seja positivo, positiva, que todo o meu povo cigano traga luz na sua vida, prosperidade e amor, gratidão. pra ver o meu povo, eu acho que o meu povo